Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? Hoje é uma sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022 e eu tô aqui com aquele videozinho que a gente adora assistir, né? Que são os acabados. Eu tava juntando um tempinho já esses acabados e hoje eu resolvi gravar pra vocês porque eu amo fazer esse tipo de vídeo, gente. Eu fico ansiosa com aquela bolsinha cheia de produtinhos acabados, né? Que a gente junta aqueles frasquinhos pra poder dar nossa opinião, pra falar o que a gente achou e vamos lá? Tá aqui, gente, os acabados, tá? Vou mostrar por ordem aleatória, tá? À medida que eu for pegando os produtinhos aqui, eu vou falando um pouquinho sobre eles, se eu gostei, se eu não gostei, se eu compraria de novo, enfim. Vocês sabem como é que funciona esse tipo de vídeo, né? Então, vamos lá. Então, meus amores, vamos começar aqui com o sabonete Livre, castanha do Brasil, hidrata e perfuma. Gente, esse sabonete é muito cheiroso, muito cheiroso. Ele tem um cheiro daqueles sabonetes caros, sabe? Tipo Natura, Avon, ele tem um cheiro assim. Se você gosta de sabonete cheiroso, gente, é esse sabonete aqui. Gosta de pagar barato, né, gente? Porque sabonetes aqui custam menos de um real. Então, vale super a pena. Compra-se no mercado atacadão. Compraria novamente, tá, gente? Compraria novamente. Com certeza. Como compramos, né? Sempre, B. Terminou essa oral B aqui, ó, Anticari, pasta de dente, né, gente? Creme dental. Ela tem 45 gramas e ela tava na promoção na Semana da Beleza Guanabara. Então, nós adquirimos algumas, né? Por um real. Então, super vale a pena. Quem não compraria de novo? Sim, com certeza, gente. Com certeza eu compraria de novo porque é um valor super promocional aí pra uma pastinha, né, gente? Que não é tão grande assim, mas vale a pena, gente, que tá tudo caro. Então, quando a gente tiver uma promoção, vale a pena aproveitar. Terminou o leite de colônia, gente. Loção de limpeza original. Limpa profundamente os póles e adstringente. Compraria de novo? Sim, porque eu amo esse leite de colônia. É uma loção de limpeza muito cheirosa. Eu adoro esse produto, tá, gente? Ele super adstringe, né, gente? Super adstringe. Ele é super adstringente, né? Super tonificante na pele. E eu gosto de estar aplicando à noite, principalmente, tá, gente? Quando eu retiro a maquiagem, se eu tiver maquiada ou quando eu vou dormir. Eu gosto muito de aplicar esse produtinho com algodão sobre a pele, né, gente? Ele sai bem, bem sujinho. Então, eu tô sempre comprando e eu prefiro ele do que o leite de rosas, tá, gente? Porque ele tem um teor de álcool menor. Pelo menos eu sinto, tá, isso. E também eu sinto o perfume dele muito melhor. Então, eu gosto muito desse leite de colônia. É um produto bem tradicional, né, gente? Muito antigo. Então, eu compraria de novo, sim, aqueles produtinhos de farmácia que a gente ama. Com certeza eu compraria de novo, tá? Continuando, meus amores, terminou esse Novex cicatrização dos fios, que é 400 gramas. Esse aqui eu não comprei, eu recebi da empresa, tá, gente? Pra estar testando, pra estar dando a minha opinião. E eu gostei muito, gente. Ele é um creme que você pode estar usando nas três etapas, tá? Ele é tanto hidratação, como reconstrução, como nutrição. E ele tem oligoelementos e peptídeos, que são aminoácidos. Eu gostei bastante. Ele não deixou o cabelo pesado. E, ao mesmo tempo, deu aquela hidratação com nutrição e reconstrução, tudo junto, tá, gente? Aqui, ele vem até escrito isso, ó. H-N-R, ou seja, em qualquer etapa da cronograma capilar, ele se encaixa, tá, gente? E terminou mesmo, né? Eu amei esse produto, ele é muito cheiroso também, tá? O que eu tenho a dizer é que eu gostei muito mesmo dele. Continuando, meus amores. Terminou esse shampoo, Pantene, Pro V, Bambu, tá? Que ele tem óleo de rícino e cafeína, extrato de bambu. É o Nutri Cresce. Gente, ele... Ó, pra fazer assim, pra vocês verem que tá vazio. Porque como ele é transparente, vocês não vão ter como ver se acabou realmente. Mas tá aqui, gente. É acabadão, ó. Bem transparentezinho. Então, o frasco também é transparente. Tô mostrando pra vocês que tá vazio. Pelo barulho, vocês vão ver. Eu amo esse shampoo. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Ele realmente dá resultado no cabelo. Tanto de crescimento, como limpeza do couro cabeludo. Que é uma sensação que eu adoro. Né? E deixa o cabelo macio. Enfim, gente. Tinha dias que eu usava ele até sem condicionador. Sem nada. Eu sempre gosto de tá usando esse shampoo aqui. Quando ele tá na promoção, eu sempre adquiro de novo sim. Então, vale super a pena o Pantene Bambu, tá? Recomendo. Esse aí é de 400ml. Mas tem menorzinho, tá? Terminou esse Albany Homem. É um sabonete barba, cabelo, rosto e corpo. É 4 e 1, tá, gente? Eu comprei pra todo mundo usar. Não é só pra um homem, especificamente. Pra todo mundo da casa usar. E eu gostei do cheiro, tá? Eu gosto do sabonete alba, né? Do cheiro. E eu comprei ele de novo sim. Porque ele tem um cheirinho de mentol. Um cheirinho de coisa fresca. Um cheirinho de banho tomado. Que eu adoro, né, gente? De aquele cheirinho muito gostoso. De coisa fresca mesmo. De, sabe? De... Muito bom. Eu amo. Compraria novamente sim. Quantas vezes eu encontrar, eu compro esse sabonete. Que eu gosto bastante, tá? Não é tão fácil assim de achar. Terminou também outro Albany, que é o Homem Mentol. Que como eu falei pra vocês, eu não comprei somente pra um homem usar. Pra casa todo usar. E ele tem controle de oleosidade. A minha pele é super oleosa. E eu adoro essas coisas frescas, tá? Com essa proposta de controle de oleosidade. Então eu gosto bastante. Eu lavo até meu rosto com esse sabonete. Quando eu tenho dele, tá, gente? E eu adoro. Adoro. Tomo banho, lavo o rosto. Faço tudo ali no box meu. Tiro a maquiagem. Enfim, é muito bom isso aqui. Eu adoro esse sabonete. Eu sou simplisona mesmo, tá, gente? Eu não tenho frescura com a minha pele. Minha pele é super, hiper, mega oleosa. Dá pra fritar a coxinha. Até no couro cabeludo, gente. Que dirá no rosto. Então eu não tenho frescura. Nem tenho gasto excessivo com produto nenhum. Como vocês veem, eu compro algum produto aqui. É sempre coisa simples, né? Então vocês veem. É, Liv, gente. Outro Liv, ó. Algodão. Hidrata e perfume. Esse aqui não é tão cheiroso como o de castanha do Brasil, tá? Mas ele também é muito cheiroso. Na minha opinião, esse é o segundo mais cheiroso. Mas eu adoro também esses sabonetes, tá? Compre aí novamente sim. Ai, meu querido, sabão de coco da Ruth, né, gente? Olha só. Tô sempre mostrando pra vocês que a gente lava o cabelo com sabão de coco antes de passar o shampoo. Gente, adquira essa dica na sua vida. Que vocês vão ver que nunca mais vai ter queda de cabelo. Nunca mais vai ter problema de seborréia. De oleosidade excessiva no seu couro cabeludo. Essas coisas, tá? De vez em quando eu uso, pelo menos duas vezes na semana, três vezes na semana, eu uso o sabão de coco antes de lavar o cabelo, tá, gente? Eu passo o shampoo, mas antes eu passo o sabão de coco, tá bom? Terminou, gente, esse queridão aqui, gente. Que creme foi esse, tá? Iamasterol ácido hialurônico. Creme funcional, fragrância empoderada. Gente, esse creme é muito cheiroso. Pena que ele é edição limitada, né? Então a gente já sabe que ele vai sumir das prateleiras com o tempo. Mas, gente, que cheirinho gostoso que ele tem. Um cheirinho de morango, um cheirinho de frutas vermelhas. Um cheirinho adocicado, um cheirinho delicioso. Além de que ele cumpre tudo aquilo que ele promete, tá, gente? Ele é um creme multifuncional mesmo, que você pode usar como condicionador, como levin, como máscara, como misturinha, como tudo, tá, gente? Esse creme aqui, se você tiver só ele, você consegue fazer as três etapas do cronograma capilar. Consegue substituir condicionador, consegue usar como levin, hidratante, enfim, gente. Ele é fantástico, né, gente? Ele tira aquele ressecamento na hora. Se você tiver com as pontinhas ressecadas, que às vezes acontecia de eu estar sem hidratar o cabelo muito tempo, tá só lavando com shampoo, aí às vezes você sentia um pouquinho a pontinha hidratada, assim, meio ressecadinha. Eu passava ele, gente, é na hora. Ele desmaia o cabelo na hora. Aquela ponta, quando tá, assim, meio irritadinha, né, meio olissadinha, de ressecadinha, você passa e pronto, tá, gente? É muito cheiroso. Gente, eu recomendo muito o Yamasterol. E esse aí, então, com esse cheiro, é fantástico. Terminou esse gengiva detox aqui, gente, que é um creme dental que faz uma microespuma que limpa profundamente entre os dentes e a gengiva. E ele é pra uso diário, tá, da oral B, só que a gente não usa ele todos os dias, a gente vai alternando com creme dental normal, né? E eu gosto muito desses cremes dental, assim, tá? Também que faz bastante espuma e não arde, esse aqui não arde, tá, gente? Por isso que eu gostei dele. Eu gostei muito, compraria novamente sim, tá super aprovado. Gostei muito dele, tá bom? Terminou. Esta vitamina de cabelo aqui, gente, que é a NH, ó, a New Hair, que é um suplemento de vitaminas e minerais em cápsulas, tá? Ela vem com 30 cápsulas. Eu gostei muito, ela tem muitas vitaminas, ó. Eu senti crescimento no cabelo sim, tá? Agora eu vou usar outra, que depois eu vou mostrar pra vocês no vídeo de comprinha de farmácia, que vem logo em seguida desse. Mas eu gostei bastante já usando esse, né, esse suplemento aqui, gente. O cabelo cresceu, a unha ficou bonita, enfim. Eu gostei bastante, recomendo. Usaria novamente sim. É, terminou o sabonete flor de IP. Flor de laranjeira e damasco. E esse aqui é flor de maçã e framboesa, gente. São muito cheirosos. O próprio nome diz flor e ele é muito cheiroso mesmo. E é um dos mais baratos no mercado. Então, super compensa o custo-benefício, né? Terminou o Dove, tá? Esse sabonete aqui eu compro pra poder fazer sabonete líquido. Vocês que me acompanham aqui no canal já sabem que eu também uso como shampoo, como sabonete líquido, pra lavar a mão, pra lavar o corpo. Enfim, N utilidades eu faço aquele sabonete líquido, coloco no frasquinho e coloco lá no box do banheiro, no lavatório. Levo na bolsa quando eu saio, se eu tiver que tomar banho na rua, em algum lugar, enfim. Na rua ninguém toma banho, né, gente? Vocês estão entendendo. Se tiver que tomar banho fora da minha casa, eu levo ele, né, naquele potinho, porque a minha é muito mais prático. E é cheiroso e é hidrato, enfim. Terminou essa máscara, gente, ó. Bombar, hashtag bombar, da Inoar. Gente, essa máscara aqui é fantástica, tá? Pena que ela vem pouquinho. Ela tinha que vir em balde, porque o cheiro dela não me agrada muito, não, tá, gente? Ela é cheirosa, mas não tem aquele cheiro que me agrada muito, não. Não é muito perfumada, não. Mas ela deixa o cabelo muito bonito, tá, gente? Muito bonito, muito hidratado. Auxilia, sim, no crescimento, porque a gente sabe que um cabelo hidratado é um cabelo que cresce. Mas eu não posso falar especificamente desse produto, se ele auxiliou sozinho no crescimento, porque eu não uso sozinho um só produto pra crescimento. Eu tô sempre usando várias coisas, então não tem como eu falar esse produto específico crescer o meu cabelo, tá? Porque eu uso muita coisa. Inclusive, eu tô usando o shampoo dessa marca aqui. E eu tô vendo rapidamente o cabelo branco aparecer, então realmente faz efeito. Essa é a marca, tá bom? Essa é a proposta, né? Terminou, gente. Esse tônico capilar aqui, ó, Concentrin Antiqueda. Ele é da Divina Dama. Ele vem com 30ml. Gente, eu amo esse tônico. Tem um restinho aqui, gente. Vou colocar até no meu cabelo aqui, porque eu tava aplicando hoje. Opa! Tem um restinho que quando eu virei, ó, vai massagear, ó. Eu ainda não lavei o cabelo hoje, tá, gente? Às vezes eu gosto de aplicar depois da lavagem. Mas às vezes eu gosto de aplicar antes. Gente, ele é bem cheirosinho. Tem um cheirinho de erva. Ele é muito, muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. E eu gosto muito dele, tá? Faz efeito sim, tá, gente? Tava com uma queda bem acentuada quando eu comecei a usar ele. Devido a... Isso é mais nervoso mesmo, tá, gente? Não é nada demais, mas às vezes você tá mais agitada, assim, um período mais agitado. Eu também não tava dormindo bem. De repente eu voltei a dormir bem e fiquei menos agitada, mas... Eu acredito que seja mais psicológico mesmo a queda capilar, né? Mas no meu caso foi. Mas enfim, também passei um bom tempo sem passar ENE, assim. Tenho quase um mês sem passar ENE. Não por nada, mas por falta de tempo mesmo. Então acabou que o cabelo começou a cair muito. Então eu comecei a usar isso aqui de novo. E isso aqui te surtiu muito efeito, tá, gente? Tônico, surtei, muito efeito. E terminou esse ENE em pó, tá? Divina Dama. Que é o maior, excelente custo-benefício. Eu tô vendo esses saquinhos aqui, né? Gente, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo essa marca Divina Dama. Que é uma marca tradicionalíssima de ENE. E que esse ENE aqui, especificamente, é um dos meus queridinhos. É o excelente custo-benefício. E eu amo. Você encontra ali na loja tudo. É... É... Desculpa, gente. Você encontra ele na loja Loucas por Cosméticos. Tá? Enquanto você encontra tudo de ENE lá, gente. Eu ia falar isso. Você encontra tudo de ENE lá. Você encontra creme pra ENE. ENE em pó, ENE em gel. Eu vou deixar o link da loja passando aqui embaixo, tá, gente? Escrito aqui embaixo. No box de informações. E eu espero que vocês tenham gostado. Acabou, gente. Os acabados. Acabou os acabados. O saco tá vazio. E agora, gente, é lixo, né? Embalagenzinha e esparelíce. Eu deixo assim, separado. Porque tem sempre aquelas pessoas que passam catando, né, gente? Coisas de reciclagem. Então, pra mim, já facilita também eu ajudar essas pessoas, né? Eu deixo já num saquinho no lixo separado. Que a pessoa já vê que a embalagem cata e leva, né, gente? Ajuda aí a pessoa que tá catando essas coisas recicláveis. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no seu coração. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Não esquece de dar um like aí pra ajudar o canal, tá bom? Beijão. Fiquem todas com Deus. Tchau. Tchau.